Como conseguir a Triple Dark Blade aqui no Bloxfruits? É difícil, mas tem como conseguir ela gratuita, mesmo sem ser ADM, mesmo sem ser criador de conteúdo. Vou explicar tudo sobre como conseguir ela, então fica até o final do vídeo pra entender. Então que Deus abençoe vocês, Deus ama cada um de vocês e bora! A primeira coisa que vocês têm que saber, galera, é que a Triple Dark Blade, ela só é de administradores e de membros da equipe do Bloxfruits. E alguns criadores de conteúdo do Bloxfruits, tipo Youtubers, tem e outros não. Porém, existe sim um meio de você conseguir ela gratuita, que é muito hardcore. E tá todo mundo tentando conseguir, que eu vou mostrar pra vocês aonde. Normalmente, alguns Youtubers, por exemplo, que aparecem com a Triple Dark Blade, alguns deles têm ela emprestada de contas de administradores. Tipo, eles emprestam contas pra você fazer um vídeo mostrando a Triple Dark Blade. Inclusive, galera, esse Youtuber aqui, ó, ele foi o primeiro Youtuber a ter uma Triple Dark Blade, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas pelo que tá no Wiki e tal, é esse mesmo. Só que ele fazia tanto vídeo com a True Triple Dark Blade, que foi retirado dele, galera. Mas isso, claro que eu não tô falando de mim. Tô falando aqui, ó. Nanubi Gamer, que é um Youtuber, que venceu uma competição no dia 2 de março de 2021, mas os administradores tiraram sua Lâmina Negra Tripa devido a seus dramas imensuráveis. Eu acredito que é por conta disso. Vários e vários vídeos com a Lâmina e toda hora falando que ele tava com a Lâmina. Eu acredito que foi isso. Me perdoa se eu estiver falando a mais, tá bom? Mas aí foi tirado dele. Só pra vocês terem uma ideia do quão insana ela é. Se você tivesse ela, pra você poder aumentar o grau dela, galera. 25 Dark Fragments, eu teria que derrotar o Barba Negra 25 vezes. 99 Escamas de Dragão, cara. Eu acho que Escamas de Dragão é o material mais difícil de conseguir, que ele demora demais pra esponar. E 99 Minéries de Magma, é coisa demais. Lembrando que ela também dá pra colocar a skin branca nela, né? Que é essa skin que é bem difícil de conseguir, né? Eu não tenho nem vontade de atrasar, galera. De tão chatinho que é. Pra fazer aquele puzzle no Sea 2 ainda. E o engraçado aqui no Wiki também, galera, é que eles colocam assim, ó. Não implorem os administradores pra essa espada. Eles não vão te dar. E eu, em particular, vou te destruir com dois acertos. Tord. Agora eu vou mostrar pra vocês o jeito de conseguir ela gratuita. Lembrando, caso você conseguir, galera, não faça milhões de vídeos. E eu tenha triplo Dark Blade. Faz 100 vídeos com a triplo Dark Blade. Eu sou o único que tenho. Vai que eu já tenho e me tira de você também. Brincando, galera. Vou mostrar pra vocês agora. Ó, eu tô aqui agora no Twitter do Hip Indra. E aqui eu já deixei traduzido, ó. Pra vocês verem o Hip Indra mesmo. Tem os 1 milhão de seguidores. E ele deixou um aqui fixado. Pra você ver que é muito difícil. E tá escrito. Última a responder recebe triplo Dark Blade. Tem 339 mil comentários. 18 mil retweets. 63 mil favoritos. E 11 milhões de visualizações. E você entrando aqui, galera. Sempre tem um último comentário. Chegando aqui pra colocar, galera. Você pode colocar assim. Sei lá. O Ecaplay eu quero. Chame o arroba aqui, ó. E por sorte. Você pode conseguir, né. Se Deus quiser. Que o negócio é bem difícil, galera. Eu, particularmente, nem perco meu tempo ali. Porque é realmente difícil. Mas é o único jeito. Porque você não é administrador. Nem faz parte da equipe lá do Blox Fritz, né. Dos caras que fazem essas skills aqui e tudo mais. Então, é um único jeito. Fora esses jeitos, não existe como vocês viram aí. Como os próprios administradores falaram. Deus abençoe vocês, galera. Deus ama vocês.